É difícil achar uma posição aqui pra botar a lâmpada. Tem gente que acha que é fácil. Fazer vídeo, não sei o que. Aí chega, não dá nem um like. Não dá nem um like. Acho que é fácil. Opa, beleza? É um prazer estar mais uma vez frente a frente com você nesse vídeo. Olha só a lâmpada. Acho que dá pra... Vou botar aqui. Pra baixo. Não dá um chovinho. Olha só, eu fiz esse desenho aqui ontem, tá? Pá, 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 beleza e tal. Aí eu me lembrei aí de um comentário aí. O colega falou assim, Me mostra como que faz o fundo pra não ficar manchado, pra ficar bonitinho assim. Aí você sabe que eu quero aqui ajudar. Então se você já faz isso aí, então você é só dar like no vídeo e compartilha com seus amigos e deixa o vídeo rodando até o final. Aí você vai embora, tá bom? Se for no computador, deixa a aba aberta do vídeo rodando, vai ver outra coisa. Mas se você não sabe disso aqui, você precisa ficar até o final, porque eu vou dando um macete aqui no meio aqui, tá? Que serve não só pra fundo, que serve também pra pele. As dicas que eu vou dando aqui, tá bom? Fica até o final, pra você não perder as paradas aqui. Primeiramente eu quero falar pra você o papel que eu usei, que a gente pergunta, né? Não tem jeito, sempre tem aquele que pergunta. Eu usei aqui papel com som, tá? Não faço... Ganho nada pra falar desse papel, mas é o papel que eu uso, com som, tá? E o outro é espiral, os dois papéis que eu uso. Que gramatura! Tá? Essa aqui é a gramatura média, ó. Gramatura média, é muito importante isso aí, você vê. E eu tô aqui com a gramatura 180, ó. 180, tem 200, tem aqui a gramatura alta, eu prefiro 180. Beleza? Então vamos começar aqui. Primeiramente, eu tô aqui com o lápis 6B, que eu fiz esse desenho todinho, o lápis 6B, tá? Já deixa também avisado pra gente perguntar. Vou acelerar aqui, porque não precisa você... Eu vou deixar lento um pouco, tá? Depois eu vou acelerar. Mas eu vou fazer só um pedacinho aqui, que desse pedacinho, você vai entender. Às vezes, eu gosto de colocar o papel no local duro. Por quê? Porque ele vai comendo mais o grafite, mais rígido, né? E o grafite vai dando mais tonalidade, mais cor. Mais rápido, chega o tom que eu quero rápido. Mas a nossa intenção aqui não é fazer um super escuro, não. Minha intenção aqui é fazer um fundo mais uniforme. Vamos dizer assim, né? Uniforme. Uniformizar aí pra não ficar manchado. Qual o principal detalhe, Isaías, pra não fazer o fundo ficar manchado? É você ter esse controle na mão, tá? Esse domínio de tentar fazer o que eu tô fazendo aqui, mas tentando trazer o mesmo peso da mão, o mesmo peso que você começou aqui, você ir até o fim, tá? Por quê? Porque você fazendo isso, você vai uniformizar aí e não vai ficar nos lados mais escuros, nos lados mais claros. Mas é claro que isso, falando assim, parece que é fácil, beleza? Mas não é. Você vê que eu mesmo tentando, fazendo todo o controle aqui na mão, mesmo assim ainda tá ficando. Isso é normal, vai ficar de todo jeito. Isaías, e se eu quero fazer um tom bem escuro, o que é que eu faço, Isaías? Eu já vou chegando aqui, já apertando bem forte aqui. Às vezes sim, às vezes não. Se você quiser já começar aqui, já deixando bem agressivo, se a sua intenção é fazer bem preto, tá? Você pode fazer com a gramatura 8B, eu tô usando aqui um 6B, pra você poder usar a gramatura maior também, não tem problema. Mas se a sua intenção aqui for fazer bem escuro, você já pode apertar mais um pouco, mas na mesma pegada, sempre tentando o peso da mão, você trazer sempre equilibrando. Mas o que acontece quando você aperta muito, tá? Você vai cansar sua mão rápido, beleza? E pode ser que também, quando pode ter algum acidente no meio do desenho, no meio da pintura, e acho que a correção fica mais complicada. Quando você faz ele por etapa, acho que é até melhor. Por exemplo, aqui eu fiz uma primeira etapa aqui, tá? Eu vou preencher aqui rápido, pra você acelerar esse pedacinho. Eu acelerei aqui como você viu, mas você vê que tá as manchas aí, ó. O que eu vou fazer aqui? Eu venho aqui, presente essa mancha escura aqui, então eu vou fazer aqui no meio, pra que eu tá mais claro, tá? Tá aqui mais claro? Eu vou fechar aqui, ó. É. Tentando fazer essa cor ficar igual essa, controlando o peso da mão, beleza? Ó. Esse finalzinho aqui, você pode pegar ele, ó. Aí eu tô usando aqui em cima do bloco de desenho, do papel aqui. Ele tá macio, então quando tá macio, o lápis não fica muito escuro. Temperatura também, leva em consideração. Não tá, tá uma temperatura boa aqui em São Paulo, acho que 20, 20 e pouco, quase 30 graus. tá quente, tá bom pra, pra dar cor no grafite. Ok, Isaías. Aí você fez aí, tudo bonitinho, agora, você pode fazer com o pincel, mas tem um detalhe, quando você faz o pincel, ele é bom pra pequenas áreas, mas a área aqui é grande, você poderia chegar aqui com papel higiênico e tal, mas o que acontece, a minha intenção aqui é escurecer, mas também se ficar com uma manchinha, com o pincel, é o pincel, eu tenho como eu consertar, que eu vou fazer a segunda etapa. Se fosse uma etapa final, eu não usava o pincel, tá bom? Eu usava o papel higiênico. Agora tem um detalhe, quando você for usar o pincel, você vai usar o pincel como se você estivesse usando lápis. Observando, tendo a maliciazinha de, quando tiver as partes mais claras, você vai lá e preenche, tá? Tentando trazer do mesmo peso da mão, tá bom? Lembrando que quando você está passando o pincel, o pincel vai sujando, então ele já vai carregando tinta, vai carregando grafite para outros locais, tá? Isso compromete a tonalidade que vem a seguir, e aqui você está aqui, você vai estar diferente, daqui para cá está diferente. Então já que o pincel já está sujo, então você vai vindo para cá, já vai observando, tendo mais cuidado, pegando mais leve, tá? Mas como eu falei, essa primeira camada aqui não exige muita, muita coisa, por quê? Porque ainda vou passar o lápis de novo. Por que você está passando o pincel aí? Porque o pincel, o pincel, ele está impregnando o grafite, tá? E ele está valorizando aí o que eu já coloquei, né? Então, ele está escurecendo mais ainda, igual você está percebendo. Então preenche aí a lacuna. aqui com o lápis. Pode fazer com mais devagar, porque eu sou meio desajeitadão, você que me acompanha, sabe? Não tem muita frescura, não. Eu sou meio doidão. Então, faço rápido. Agora eu vou pegar aqui o meu higiênico, Eu vou fazer aqui, ó. No modo ao contrário dos riscos que eu fiz. Agora aqui, meu amigo, que está o segredo que o desenhista não consegue passar para você, tá? Por quê? Porque aqui se trata tato. Se trata aí do tato, né? Se trata aí de uma... Por exemplo, vou tentar explicar aqui. Eu estou passando aqui o papel higiênico, você está percebendo. Simples assim, né? Parece que estou só passando papel. Mas aqui eu estou com uma listazinha. Você pode perceber que eu estou mudando de lugar quando é preciso. Por que eu estou mudando de lugar? Porque eu estou percebendo que alguns lugares estão mais claros. Eu estou indo lá e corrigindo. Mas por que eu estou indo lá e corrigindo? Porque o papel está sujo. Beleza? Mas isso não é só chegar lá e corrigir. Vai depender também do tanto que você vai pressionar aquele local ou não, tá? Talvez você não possa pressionar muito aquele local porque aquele local já está no tom certo, na altura, na cor certa. E se você chegar lá simplesmente pressionar muito, pode ser que vai dar diferença. Então essa é uma listazinha. Você vai fazendo. E a coisa é meio que quase automática, tá? Quando você pratica, aí você faz isso meio que automático. Mas é bom explicar para o iniciante. Porque às vezes a gente fala Ah, tem gente que fala Ah, Zé, eu faço de igualzinho que você faz. Mas o meu não fica o mesmo resultado. Porque tem esses detalhezinhos que a gente não tem como a gente explicar, tá? Ok, percebi que aqui está alguma nuvenzinha ali. Já que o bicho está sujo, eu vou lá. Tento corrigir. É importante ficar até o final do vídeo. Tem outro segredinho aqui que eu vou contar para você nesse instante. Beleza? Se você não conseguir chegar a um resultado extremo para você que realmente quer, isso eu falo no tocante a tons, igual você está vendo aqui. Se fosse um super preto aqui, era mais fácil. Eu simplesmente ia pintar de novo e não ia ficar mancha porque ia cobrir tudo. Agora, quando você está de tom médio assim, onde o grafite tem a liberdade de ficar mais escuro e mais claro, ele é mais fácil manchar. Agora, quando você usa toda a cor do grafite, fica mais fácil você... as manchas desaparecer. Porque você já usou todo o grafite, ficou super preto. Não tem como ficar no lugar mais claro. Ok. Ah, posso deixar assim? Pode, não tem problema. é um fundo, é uma textura, uma coisa meio que rústica, mas eu quero mais lisa, eu quero mais lisinho. Beleza? Então, eu venho aqui com... Você pode tentar aí. É porque isso aqui é certo. Você pode tentar aí com papel higiênico, de repente vai dar certo. De repente você vai... De repente vai dar certo o seu aí, dependendo da cor que você colocou. Passar com bastante força também. Pode pressionar bastante. Sempre coloca na mão em cima de um papel, não assim diretamente igual eu estou fazendo, porque eu estou fazendo errado. Tá? Se eu colocar a mão vai manchar. Nem ficar conversando também. A saliva mancha. Ok. Tá bom. Já está top. Dá para passar. Mas aí entra a dica final que eu falei. Se você não conseguir agora, a gente esquece que é um bombril. Olha que loucura. Eu usei o bombril também no rosto, tem alguns detalhes, tá? Cuidado. Agora aqui ainda é perigão de muitos erros aqui. Porque o bombril, ele rasga mesmo, ele é perigoso. Então você vai pegar de leve, né? No sentido contrário. Então eu quero tirar essas manchas. Então eu vou tentar. A diferença dessa área que eu fiz com o bombril e essa aqui, que é a palha de aço, pode ser qualquer marca. Mas o bombril é fininho, né? Perceba a diferença? Se você quiser ele todo só lisinho aí. A finalização vai ficar mais suave, mais homogênea ainda. Você pode usar um agudãozinho de novo. Cara, esse fundo aí ficou 100%. Não tem nenhuma mancha, né? Ficou mais claro aqui, você pode escurecer mais. Lembrando que depois de pintado, você pode repintar por cima. pode pegar o papelzinho, o agudão, né? Já tá, como eu falei, já tá preenchido. Já tá super, né? Desfoliou já o papel higiênico. Agora pode passar para o agudão, porque o fundo ele já tá desfoliado, né? Já tá raspado. Então quebrou a gramatura do papel. Olha aí o fundo como fica, legal. Ficou todo lisinho. Olha só que bacana. Vamos ver, gente. Olha aí. Top, top, top. Bacana. Valeu.